Olá pessoal da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui e hoje falando do Geraldo Dias aqui da GLD Engenharia. O Geraldo esses dias atrás teve o Fórum GD que foi um excelente evento online, um abraço lá para o nosso amigo Thiago Fraga que organizou e fez aquilo tudo acontecer, ao Carlos Evangelista da BGD. Eu sei que aquilo ali foi um trabalho de primeira, foi muito bem executado aquele fórum. E lá no fórum a gente lançou o nosso selo Kilowatt Pico do Bem. E o selo, Geraldo aqui, nós somos amigos, já tinham conversado um pouco nos bastidores aqui, então hoje a gente veio falar um pouquinho disso e o Geraldo Dias aceitou o convite de participar, de ser um dos diretores regionais aí da sua localidade aí do selo Kilowatt Pico do Bem. Então, Geraldo, hoje o bate-papo é um pouquinho rápido, mas para falar desse selo Kilowatt Pico do Bem e o quanto a gente consegue levar de engenharia de ponta, segurança nos projetos do Kilowatt Pico do Bem com a parceria da GLD. Por quê? A gente não vai fazer só pequenos projetos. Nós teremos projetos maiores, que para o Geraldo é pequeno, mas para nós somos grandes. Quando eu converso com o Geraldo, ele sempre fala de 50 megawatt Pico, 250 megawatt Pico, eu falo, nossa, é muita coisa. Mas vamos pensar que nós vamos colocar um sistema de 5 megawatt em geração distribuída e vamos colocar isso como uma geração compartilhada e mandar créditos de energia ali para uma comunidade que receberá esse crédito. Então, a nossa ideia aqui é ter um parceiro como a GLD para poder executar esses projetos. Não só a GLD, mas outras empresas de engenharia do Brasil afora farão mesmo. Mas também o Geraldo, ele agora vai ser um dos diretores regionais aí do selo Kilowatt Pico do Bem. Geraldo, agora eu queria a palavra um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre essa participação da GLD, do Geraldo, no Kilowatt. Bom, Ricardo, obrigado pelo convite. A GLD, isso tem no seu DNA. Todo quanto é a obra que a gente faz, no Brasil todo, a gente tem uma prática interna de fazer alguma tipo de doação local, na localidade que está inserido, o projeto que nós estamos executando. Sempre a gente não faz isso permanente, mas é localizado em alguns pontos que a comunidade tem necessidade, de forma indicação até dos órgãos das ONGs ou de algum órgão municipal que nos direcione mais pelas necessidades. Então, esse convite, né, galera, ou seja, faz parte do nosso negócio. Mesmo que você me convidasse para ir lá fazer varrer o chão lá, para começar o projeto, nós estaríamos muito satisfeitos de poder participar disso. Obrigado, Geraldo. Essa ideia é fantástica. Nós temos esse DNA. Podemos atendê-lo tanto prestando serviço para o selo, tanto quanto ajudando também e investindo no selo. Como investidor aí, né? Pessoalmente, nós temos essa vontade e a empresa também entende que tem que participar disso para poder inserir melhor a sociedade, da melhor condição e equiparação para a sociedade, para os menos favorecidos. Com certeza. Então, nós, assim, somos muito solidários a essa plataforma e acho que a gente pode ajudar. A gente tem bons clientes que podem, a gente pode ir lá oferecer esse tipo de selo, que eu acho que é uma, hoje em dia, é uma obrigação de todas as instituições fazer um pouco para ajudar a sociedade. Show. Muito legal, Geraldo. Eu sei que isso vai longe de ter parceiros e profissionais, empresários que têm uma visão do mercado privilegiada, como a GLB, como o Geraldo. Eu sei que isso vai fazer um diferencial muito grande para levar a energia limpa para quem precisa. Então, essa é a ideia. Juntos somos mais renováveis e está aí o Geraldo para provar isso aí que ele já faz um trabalho social muito bacana em todas as obras de grande porte. Ele tem uma carteira de clientes vasta aí, de grande porte, tanto para GC como para GD, mas GC, o Geraldo, ele é um especialista. Então, ele tem muito cliente grande aí e eu sei que ele vai, aonde ele puder falar do selo, ele fará. Então, Geraldo, muito obrigado mesmo por sua participação. Será bem-vindo aqui no selo Kilowatt Pico do Bem e a Solar TV está aí para cobrir todas as próximas fases aí que vão acontecer com o selo Kilowatt Pico do Bem. Eu, mais uma vez, agradeço e pode ter certeza que a GLB vai colocar a qualidade dela em cada projeto, em cada necessidade que o selo propiciar. Para não supor do melhor que tem o nosso conhecimento para essa tarefa. Maravilha. Então, abraço novamente aí, meu amigo Geraldo, e nos falamos em breve. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.